Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas e esqueci. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas, ele era tão sozinho como eu. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nosso modo de sentir, nos unia a cada instante, e logo entre nós dois o amor nasceu. Mas uma briga sem motivo, destruiu nossa alegria, fez com que eu voltasse logo sem você. A cidade onde eu moro...